Eu vivia isolado no mundo Quando eu era um vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia eu me regenerei Sou um chefe de família Da mulher e a mãe Linda, 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 linda Linda como querubim É formosa, cheirosa e vaidosa A goza no meu jardim Diz mais na frente Tindo flores na portela Gente humilde, gente pobre Que traz um samba na veia Um samba de gente nova Eu vivia isolado no mundo Quando eu era um vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou um chefe de família Da mulher que a mãe Comigo, comigo, comigo Mas ela não sabe, não sabe Compadre o que perdeu O amor sincero e puro De um escuro igual o meu Se ela soubesse que o peito Padece numa solidão Não me negava os seus beijos E me dava o seu perdão Ah, eu vivia Ah, eu vivia Eu vivia Ah, eu vivia Ah, eu vivia Vai embora Isolado no mundo E salva a velha guarda da portela Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou um chefe de família Sou um chefe de família Da mulher que a mãe Sou um chefe de família Da mulher que a mãe Seja comigo agora Se quiser se distrair Liga a televisão Amor, comigo não Se estás procurando distração O romance terminou mais cedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo Tens que chorar no meu choro Sorrir no meu risco Sonhar no meu sonho Versar no meus versos Cantar no meu coro A minha tristeza Tem que ser tristonho A minha tristeza A minha tristeza Tem que ser tristonho Se quiser se distrair Se quiser se distrair Liga a televisão Amor, comigo não Se estás procurando distração Olha as cabrostas Olha as cabrostas aí no terreiro O romance terminou mais cedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Verdadeiro amor Não é brinquedo Diz, diz Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo Eu te abri o meu peito Deixei penetrar na minha intimidade Tu conheces meu passado A minha mentira E a minha verdade Mas estás deixando o furo Não estás se portando com dignidade Eu fecho essa porta Te deixo de fora Depois curto uma saudade Se quiser se distrair Se quiser se distrair Liga a televisão Amor, comigo não Se estás procurando distração O romance terminou mais cedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo